A gente está batendo um papo aqui nos bastidores com o Rafaela. E esse período que ela teve em Orlando, nos Estados Unidos, ela, Júlio, foi um sonho, foi algo encantador, poder dividir a questão cultural, musical, de ver tudo aquilo que a gente vê em filmes, em minissérios. Eu falei assim, Rafa, eu tive essa oportunidade, né? Na verdade, eu morei muitos anos em alguns países da África. Eu morei em Angola, morei em Moçambique, morei no Quênia, enfim. E Johannesburgo, África do Sul, foi onde eu permaneci mais tempo, não é? E quando eu fui para Los Angeles, depois ali para Orlando, Boca Raton, eu falei assim, gente, que coisa linda. Tu sabia que a África do Sul é um lugar muito bonito? Não sonho, é bem possível, estamos colocando aí debaixo do joelho, que a gente vá numa caravana missionária para Uganda. Para Uganda? No próximo ano. Uganda também é legal. Eu já estive no Congo. Não morei no Congo, mas estive no Congo. É bacana o Congo, mas África do Sul, quando eu puder vá, vá para Cape Town, Sun City, sabe? Johannesburgo, Ali Dantal, vá que você vai amar. Eu não sei se eu vou querer voltar, porque do jeito que aquele povo canta, dança, eu vou querer ficar por lá, eu sou meio africana, o sangue aqui é... Você vai conhecer, Rafa, os hulos, os corsas, os chocos, os vendas, são tribos, né? Ah, Jesus, está só, está queimando o coração, olha aí. Eita, você gosta de músicas africanas? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente é muito alegre, né? É verdade. Eu sou... E o africano é colorido, né? Muito alegre. É, eu sou muito alegre, sou para cima. E o africano, ele tem, quando a gente... Hoje em dia, com o advento da internet, a gente recebe cada vídeo deles cantando, eu falo, Jesus, eu quero ir para lá. Eu só não sei se eu vou querer voltar. É verdade. Meio complexo. E se você for, então, ali para perto de Pretória, você vai começar a conhecer o povo corça. Eu não estou muito certo, mas eu acho que o presidente da África do Sul, oh, meu Deus do céu, qual era o nome mesmo do presidente da África do Sul, que morreu? Grande Mandela. Eu não tenho certeza, Joel, mas eu acho que Mandela era corça, da tribo corça. Eu acho que ele era corça. Os hulos, né, que tem um poder mais predominante, que são guerreiros. Agora, a gente, quando falar de tribo, a gente está falando de gente que tem BMW, que tem Ferrari, né? Para que as pessoas não entendam que não é índio, não. Aqui não é tribo, mas a gente vive igual índio. Aqui não é tribo e a gente não tem Ferrari. Olha aí, está vendo? A gente está com probleminha. É melhor ir para a tribo. Um beijo para todas as... Eu sou da tribo do Leão de Judá. De Judá, pronto. Eu aproveito e mando um beijo para as mamas, para as cices em África do Sul. Um beijo muito grande. Estarei aí qualquer dia desse comendo um Bilton junto com você. Bilton é uma carne seca numa embalagem que você morde aquela desgraceira aqui no KTN. Menina, parece um chiclete, odeio, mas eu fiz que gosto. Um beijo para todo mundo. Rafa, vamos cantar? Vamos cantar. Mas antes de cantar, peraí. Bora. Eu queria que você desse um alô para essa adolescência, para essa turma que está em casa, que os caras não sabem muito, Rafa, se é um pé na igreja, se é um pé no universo. Ele ainda está em dúvida para onde ele vai. Porque como você falou no início da entrevista, o mundo te chama para os Halloween da vida. E não querendo ser aqui um retrógrado, não querendo ser aqui um careta, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. A igreja te chama para o santuário. E às vezes esse jovem não consegue adequar ou equalizar isso. O que você vai falar para eles, Rafa? Lembra do Senhor no dia da tua mocidade. Meu Deus. Quando você envelhecer, você não vai ter do que se arrepender. Meu Deus. É isso. Assim, eu tenho, se você me perguntasse, Rafa, qual é o orgulho que você tem, uma felicidade que você tem? A minha felicidade foi não me esquecer do Senhor na minha mocidade. Porque hoje eu tenho colhido os frutos das escolhas que eu fiz. O mundo, ele traz para a gente a ideia de que a gente precisa viver tudo o que tem para viver intensamente. Porque amanhã a gente conserta tudo. Não, a gente não conserta tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem uma colheita daquilo que a gente faz. E o que você plantar, você vai colher. Se você colher as escolhas certas, se você colher os amigos certos, se você colher as alianças certas, se você colher um futuro certo, Deus tem para você. Que coisa linda. Então, se você plantar, você vai colher um futuro certo. Então, planta, planta, planta direitinho, planta direitinho, não fica preocupado. Ah, mas eu vou deixar de aproveitar a vida. Tem tanta coisa para você aproveitar de forma correta. De forma boa. Em Deus, você tem tanta coisa para viver que você não sabe que você está perdendo. Você sabe que você me lembrou agora, encontrei aqui um amigo. Joel, como é que é o nome do nosso amigão? Pastor Jorge William, ele, nós estávamos aqui conversando, ali o André, e ele, Júlio, eu lhe conheço há 20 anos, desde que você era do Gospel Online. Eu falei assim, rapaz, 20 anos, mais ou menos uns 25 anos, quando eu apresentei o Gospel Online na rede Record de televisão, em cadeia, mais tarde eu fui ser diretor-geral da Record Network International, eu recordo quando eu tinha 18 anos. Depois, depois me recordo quando eu tinha 33 anos. E hoje eu olho para a vida e falo assim, meu pai, como a vida passa rápido. Hoje eu tenho 60 anos. E eu digo, Senhor, me sinto o mesmo menino de quando comecei da minha vida. Caleb, né? Exatamente. É melhor aproveitar a adolescência com muito amor e com muito cuidado. Rafa, vamos cantar? Vamos cantar. Posso te agradecer por você ter vindo? Eu que quero agradecer, dizer que o Projeto 2 ou 3 está no ar. Sim, fale dele. A Espírito de Deus faz parte desse projeto, a primeira canção lançada. E a canção que a gente vai cantar agora, o clipe foi gravado aqui na casa. Na Alerje? Aqui na Alerje. Aqui no Palácio. Coisa linda. Coisa linda. Quem puder assistir depois o clipe, vai lá no nosso canal. Você vai ouvir a Aleluia, que foi gravada aqui. E eu tenho uma paixão por essa canção, porque ela fala de céu. Você vai ouvir aí. Coisa boa. Gente, bateu um papo aqui com a nossa Rafa. Obrigada, viu? Rafa, obrigado demais. Beijo grande. Ninguém me segue. Aí o Bispo Anderson mandou uma amiga para me ajudar. Vou te seguir. Vamos resolver isso agora. Obrigado. Gente, vamos ficar com a Rafa. E a gente volta na próxima semana com o melhor do louvor. Beijo no coração, Rafa. Sucesso total. Obrigada, viu? A gente volta. É a Rafa cantando. O teu rosto eu verei E tudo aquilo que um dia foi Motivo pra sofrer não haverá E diante do meu rei Da ceia mais solene da história Enfim irei participar Meus heróis encontrarei Posso até ver Abraão, Isaac e Jacó Conversar com meus irmãos Noé e Jó Mas com Cristo estarei Incorruptível, corpo novo Nome para sempre eu terei E se Moisés quiser saber Como foi ser templo do Espírito Santo, ítero, consolador O idioma entenderei E direi a Ele Nunca estive só E com Ele cantarei Numa só voz Aleluia 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 Eu com Cristo estarei Incorruptível, corpo novo Nome para sempre eu terei E como em Isaia e em Seis Verei o Pai em Seu Sublime trono e Seu secto A casa encher E a igreja que venceu Ouvirá Ouvirá Vim de benditos de meu Pai Receber a herança que fui preparar Aleluia 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 Alguém reina e outro igual não há Eu um dia o verei e para sempre cantarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh, cantamos lá Ale, aleluia Ao que é digno, ao que no trono, ao que no trono está Ao que reina e outro igual não há Eu um dia o verei e para sempre cantarei Aleluia, aleluia Eu um dia o verei e com os anjos cantarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre cantarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia